O melhor momento do Vitória foi no chute de Adriano. No Ferenci, apenas uma cobrança de falta, que Ney defendeu. Ney também falhou e quase complicou tudo. Sair um gol era uma questão de sorte ou de oportunismo. E foi assim que Joãozinho fez 1x0. Nem deu tempo de Joãozinho comemorar. Também em jogada de escanteio, o Eider cruzou e Thiago de cabeça empatou. E o jogo não mudou nada no segundo tempo. O Ferenci foi gostando do jogo e Ney tendo cada vez mais trabalho. Aí a sorte soprou a favor. O árbitro Jailson Macedo Freitas viu um pênalti esquisito neste lance. Entre o lateral, o Eider e o Marcelo Moscatelli. Joãozinho bateu no canto e pelo menos até hoje à noite é o artilheiro do campeonato.